Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Luthor Harkon aqui no canal do Zang Então na ultima parte nós construímos aqui o lançador de arpão, agora só esperar recuperar as áreas do Harkon aí Provavelmente eu vou tirar aqui uma unidade, como eu disse, pra pegar um Leviathan né Mas enquanto isso a gente vai ficar quietinho lá, a gente tem essas tropas então o Arca não vai querer atacar a gente Aqui eu não movimentei ninguém ainda na ultima parte, eu tô gravando isso aqui imediatamente depois que eu acabei de gravar a ultima parte que vocês assistiram Tá, peraí que eu vou trazer o outro exército também, pra não correr riscos Tem que ser em marcha, senão você não alcança Vou pegar isso aqui Agora sim, pega isso aqui Escudo encantado, acho que eu já li algumas vezes, mas A frente desse escudo mostra que um guerreiro sendo abençoado por uma dama sem nome Seu portador ganha a proteção desse selo, especialmente contra inimigos armados com projéteis Ok Ruína irrestrita, agora que Teclas foi derrotada, quem poderá banir das forças do caos desse mundo? Aumentou a reserva do vento de magia Agressor confiante Confiança é a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Ok Will, vou colocar pra você Liderança Anny, vamos colocar aqui Acho que tá na hora da gente dizer adeus nos nossos tratados com os nossos amiguinhos aqui né Então o que que a gente tem com vocês? No impacto de não agressão né Ok, agora vai demorar em torno de 10 turnos pra gente poder declarar guerra neles sem penalidades Eu espero Você já pode subir aqui com as áreas que você tem atualmente Que eu acho que dá pra brigar aqui com os elfos Então vem vindo pra cá Enquanto a gente vai lá colonizar a última cidade Vou atacar com os dois exércitos obviamente né Você vem aqui pra ele lá de novo né Porque eu mandei isso aí pra lá e te mataram Aqui, guarnição Aqui, guarnição E passamos o turno já Então como eu disse a gente vai falar sobre as batalhas nos portões de Camry O que é bem conveniente já que a gente tá na região de Camry agora né Então embora a sua chegada tarde é para a batalha final Luthor Har com o tão proclamado rei vampiro de toda costa da lustra Juntou-se a batalha antes das muralhas de Camry Com ele ele trouxe o seu mão direita, o Capitão Dreklin E o... peraí... A cor comercial não A gente vai tretar Você acha que eu encerrei um pacto de não agressão pra fazer o que? Toma chá? Acho que ele vai destruir a cor de Libras agora Aí, boa O problema vai ser só essa arca negra aí E ele também chamou o Gancho Prata de Sartosa Que é o Drekva né E uma incontável... Números incontáveis de formações de zumbis Junto com a sua tripulação Aqui Junto com essa grande quantidade de zumbis do Harkon Lutava Manfred von Karsten Muito dessa chegada repentina da batalha do Luthor Não foi por mérito dele Sim, do Manfred que ficava acelerando o Harkon Que no caminho queria fazer vários saques durante a sua trajetória Essas batalhas pequenas Não fizeram mais do que apenas atrasá-los mais ainda Para capturar espólios das tumbas Mas finalmente a sua armada chegou perto da cidade E Harkon ordenou que seus transportes fossem Desembarcando na costa Logo cada navio estava vazio em sua tripulação E ondas de zumbis eram vistas lutando a planície Em direção a batalha que apenas ia explodir nas direções dos muros de Camry Pera aí Tá acabando o turno aqui A cor de libras já era Vamos botar a muralha aqui já Aqui também Hummm Aqui embaixo em caiaques não dá para botar muro O portão do pó dá Eu queria muito já declarar guerra nele Será que dá ruim? É, tem que esperar alguns turnos, senão dá ruim Aqui nós somos piratas né Trair faz parte Esse exército aqui da arca negra está muito sinistro de atacar Talvez eu deixe só arca negra Não sei se arca negra consegue atacar um povoado costeiro Eu acho que não Só povoado É Na verdade não é nenhum Só vai conseguir atacar se for no mar Ilhas esquecidas aqui Acho que não voou nada Estão chegando ali na ilha do crânio Pior que aqui não sobrou muita opção Eu posso pegar já essa xalanque aqui X-lan-sec Vamos colonizar aqui Quanto menos território a gente tiver E mais guarnição a gente tiver Para se defender Melhor ainda Aqui Parruaques Acho que não vou gastar com você não Vamos lá por exemplo do Luthor Trocar a unidade que eu falei Então agora eu posso pegar o Leviathan ali né Vou tirar Esse aqui que está com menos experiência Leviathan Vai demorar 3 turnos para ser recrutado É o tempo de algumas unidades se recuperarem aqui Melhor aqui em Rex fatal a guarnição Que pode ter uma rebelião de novo E passa o turno Em adição a esses dois poderosos lords vampiros e muitas dezenas de milhares de suas infantarias De Que estavam chegando como reforços e chegariam não tão tarde Como todo o flanco esquerdo estava completamente aberto para o rei Portotequeque É Então havia um flanco esquerdo inteiro aberto na formação dos zumbis Mas a chegada do Luthor Harkon e do Manfred acabou com esse movimento de flanqueada desse rei E isso foi Ahn A batalha nos portões de Cambly Não descreve muito no site aqui que eu leio Só isso mesmo Ahn Loukir Pacto de Negressão Ahn Agora você está com medo né O Will tem que comprar a história dele Não dá para a gente ficar fazendo a cordinha não Eles tem duas arcanegra É isso mesmo Esses arcos negros são bastante galheiros Bom a próxima parte que é a defesa da Silvânia é a última parte da Costa dos Vampiros Eu vou começar falando dessa parte mas provavelmente não vai ter tempo de acabar Porque é realmente bem grande o evento Clã roedor não Tem que parar de acelerar aqui né Se bem que já está acabando o turno ali Depois da conquista de Nagashi em Nehekara Luthor Harkon se tornou um dos 9 Mortarques de Nagashi Eu não sei que é os Mortarques Acho que é os 9 Cavaleiros da Morte dele lá Recebendo o título de o Mortarque do Abismo Amanar se insurge Lá vem esse maldito Ele foi atacar lá longe Então deixa ele lá quietinho Daqui a pouco a gente vai furar o peito desse bicho Tem uma coisa que eu posso construir no Harkon que vai me ajudar aqui? Se tem eu não tenho crescimento né Preciso de 18 E aí vamos fazer uma aliança aí meu querido Ok? Aqui tem um povoado de homens lagarto Cidadela do Crepúsculo E a última cidade que é Fortaleza da Alvorada Tá com o Teclas Tem mais essa ilha e as três ilhas que fica aqui do lado Essa ilha aqui ó O Mar do Pavor Ele tá com essa e essa ilha aqui Depois a gente vai ter que velejar até lá pra pegar Então aqui vamos colocar essa aqui Então aqui vamos colocar essa aqui Tá, vai Esse tesouro aí eu vou pegar o de campanha aqui Aqui também não dá pra ir por terra né Tem que ir por aqui Então a gente vai desembarcar aqui Dá um tempo no mar aí né Porque tem que esperar o outro exército senão ele vai me atacar Vamos construir isso aqui Construir isso aqui Construir isso aqui Aqui Foi tudo dinheiro Então Nossa batalha é bem no meio do mar aqui Falta dois turnos Tá Próximo turno é ver se eu acho já o tesouro aí Que tá nessa região Depois que eu fazer essa batalha do Amanara aí Que provavelmente vai dar vitória de campanha né É... Eu vou parar de gravar um pouco a causa dos vampiros Porque eu tô gravando muito a frente do dia que vai ser lançado Então... Eu vou esperar meio que chegar perto É porque eu já vou tá com a internet melhor Se tudo der certo Acho que no dia que eu postar esse vídeo Eu já vou tá com a internet rápida Finalmente Aí... Eu não vou precisar me preocupar tanto Com a postagem dos vídeos Porque vai demorar menos de uma hora Enquanto agora demora doze né Ok Aqui embaixo Não adianta eu vir aqui pra cidade do Crepúsculo Porque é outra província Eu já tô com dificuldades para corrupção nessa aqui Bom... Ali na Arábia Vamos ver se eu acho o tesouro né Segundo a descrição Está... Por aqui E como sempre É um excelente pirata Pergaminho da drenagem Esse pergaminho manchado e surrado Não pode ser segurado com as mãos Já que ele surga com qualquer essência Inclusive poderes mágicos Ok... Desouro encontrado Tem mais algum aqui Tem... Tem outro aqui em cima também Esse aqui é... Na montanha dos Abutres aparentemente Então eu vou mandar você pra lá Melhor aqui Melhor aqui Segurote da Aurora Aqui não dá pra melhorar nada Já dá pra colonizar aqui Já Ilha do Crânio Para de cobrar tributo Bom... A gente não sofre mais desgaste por Recifes né Porque a gente pesquisou aquela tecnologia Então a gente pode vir aqui de boas Perto deles Vamos reanimar aqui mais fantaria Que é o que eu vou mais usar pra conquistar essa cidade Aqui... Pode botar um desse aqui de dinheiro Construir isso aqui Moralhas Agora a guarnição Fundo de habilidade Coloca... Bill Coates Investida E próximo turno Será a hora Então ele se tornou o Mortarque do Abismo Durante os... Os estágios finais do fim dos tempos Ele era um dos cinco Mortarques Que ainda permaneceu... Como... É... Permaneceu ao lado do grande... Necromancer né Que é o Nagash Junto do Arkham Black Krell Vlad Von Karsten E Manfred Von Karsten E assim ele colocou os seus piratas zumbis para marcharem É... É... Nas marchas... É... Na região leste da Silvânia Quando um exército de... Demônios de Nurgle É... Possuídos... Liderados por uma... Possuída Isabela Von Karsten E um sem nome Que eu não sei bem o que que é Que havia tomado controle de Luthor Hus O corpo dele Acho que Luthor Hus é um capitão do império Foi enviado... É... Por Arkham para invadir a Silvânia Arkham juntou-se a Manfred No topo do Green Moor É... Colocando seus zumbis nas montanhas ao sul Peraí... Tecnologia pesquisada Periprotetora Não vai salvar você de uma bala de canhão na cara Mas pode evitar disparos indiretos e menores Ok Já vai ajudar bastante nossos monstros aí Hum... Dano perfurante Isso aqui é bom colocar Então agora é hora Harkham chega de enrolações É hora da gente fazer o que a gente veio fazer desde o começo Eu já li essa história aqui na última parte Então vamos tentar transportar pra lá E é bastante gente pra gente matar aqui A gente vai ter um mini reforço aqui aparentemente Talvez a batalha não seja tão difícil quanto eu tô achando Mas vamos ver A batalha está no prêmio O gráfico está planejado E as vozes vão lá Quando o avião seguiu o corso Revealado pela mapa O ordem está fechado Descate o ancho O escurso O que é que é? O chefe O chefe O que é? Amunar está perto, o antigo merwyrm rosa. Em defianção ou anguas, o predador não está acostumado com o papel de peça. De as escadas vem outra, para aclarar o prejuízo de lavar Lothan. Lothan vai se tornar a glória da Lothan. Mas você está no caminho dele. Lothan vai se tornar a glória da Lothan. Lothan vai se tornar a glória da Lothan. Você está assistindo seus corpos de caixas e caixas, enquanto você está no prejuízo. Mas Amunar é o guardião de Lothan. Um criatório alivado com a Assur. Quem é você que vai se interagir em uma rivalidade tão antiga? A presa é minha e eu só. A espada está acolada. O seu uso está no final! Precisa para enfrentar o Kracker Lord! PAUSA Meu Que MAPA É esse? Está embaixo da água Isso nunca teve Nenhuma facção Caraca O bicho está nadando Em falta da gente Que sensacional Se alguém não gostou dessa facção Eu não sei o que falta Para vocês gostarem Até agora é só alegria para mim Vocês vêm para cá Na verdade vêm para cá Vocês vão ter que dar uma volta Vocês aqui Vocês aqui Vai ser uma batalha intensa Porque tem zumbi para caramba Vindo para cima da gente Pelo que eu vi lá nos reforços Você fica aqui Vocês aqui Vamos lá Vamos tentar ferir essa galera aqui Vocês já vão mirar aqui Nessa guarda negra de Nagarond Vocês aqui nessa guarda negra de Nagarond O que que é isso aqui Eu põe a vida dos combatentes E afeta todo o mapa Noooosss É isso mesmo que estava faltando para mim Tem um grupo de sombras aqui vindo atacar a gente Vamos para atacar eles Eu acho que ficar parado aqui não vai ser de nenhuma boa utilidade para a gente Então A gente vai para cima aqui dos monstros deles Vocês vão pegar as fantarias Vocês aqui Vocês aqui 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 Harkon vem pegar essa É uma Hidriga aqui né Vem pegar a Hidriga Vocês atiram na Hidriga Cadê o senhor Kraken Na cinemática apareceu ele Mas não é ele que faz a batalha Acho que é só quando você faz a campanha dele Eles estão vindo por aqui Então talvez eles vão conseguir flanquear O que não vai ser muito legal Então acho que Harkon é melhor você vir pegar eles aqui E vocês atiram aqui mesmo na Na Hidriga Meus monstros vêm para cá E vamos ver aqui o que vai dar Vou até colocar slow motion essa investida aqui porque A Hidriga está cuspindo fogo na gente Fogo embaixo d'água Lógica para quê? Beatriz Keys pode usar uma invocação de NERREG aqui Você vem brigar aqui com a Hidriga Deixa eu invocar uma zumbizada aqui em cima dessa galera aqui Porra, eu tinha mandado você ir lá pegar os caras ali velho Agora eu vou tomar uma franqueada de graça porque você não foi Não deixe esse cavaleiro dele fugir porque senão vai ser um saco Vamos usar o verso nessa galera aqui que é mais fraca Não sei, vai ficar Não sei, vai ficar Eu posso Encontrar os caras ali Vamos usar aqui o navio Pra machuca todo mundo que tá lá perto A gente não vai perseguir as unidades de arqueiro deles aí, porque eles são mais rápidos que a gente, mas nossos morteiros podem machucar eles, vocês atiram aqui, Luthor Harkon Vamos re-pegar aqui o Senhor do Pavor deles, vocês todos acertam a Ilha aí Essas ali não voltam mais, você derrotou a primeira tripulação do Viu Coração, mas as criaturas mais letais a espreita nas profundezas, ok Vamos mandar Agora acho que vai vir um zumbi pra caramba Vocês voltam aqui porque não da pra gente ficar perseguindo as unidades, né gente Só os monstros vêm pra cá, vocês todos voltam Tá vindo ali uns salteadores do Convésio, vou mandar o Harkon ir lá pra cima deles Necrofex, mira naqueles arqueiros ali por favor Se eles vieram aqui fazer a mesma coisa que eu, eles deveriam estar apanhando esses monstros aí também Aqui é guarda das profundezas, não é zumbizinho não Mas tem mais zumbizinho do que guarda das profundezas Vamos usar essa aqui pra dar uma cura na nossa galera aí, já que a gente tem 3 Cadáver inchado vai querer explodir aqui na gente, né Melhor explodir nos meus heróis e monscos do que nas minhas espantarias Vocês voltam aqui Vocês voltam aqui Vocês voltam aqui Vamos usar um canhão de Norska daqui pra cá Vamos usar um canhão de Norska daqui pra cá Vamos usar um canhão de Norska daqui pra cá E um desse negócio aqui pra explodir esse cadáver inchado Aparentemente errando tudo Então vai lá meu Leviathan, explodir aquela galera ali Harkon como estamos aí, você tá brigando com um grupo só Acho que já é o segundo, mas de boa Aparentemente voltou o senhor do pavor deles aqui Vamos certificar aquele murro aí Opa, chegou uma galera aqui de reforço e eu posso controlar? Isso é novo Normalmente os reforços que vem nessas batalhas de missão é sempre a máquina de control Mas guarda as profundezas aqui pra gente Então vocês volta aqui A Beatriz Keys também volta pra curar a galera Pior que o monstro não fica passando aqui durante a batalha né Só na cinemática mesmo Mas foi muito legal Tá, agora a gente tem aqui um outro cadáver inchado Ou então Luthor Harkon Você vai usar aqui seu barco aqui Junto com a espada da tormentadora pra eles não fugirem Mais reforços inimigos se aproximando Agora temos Colossus, Necrofex e alguns monstros aí Vocês volta pra cá porque vocês já apanharam bastante Eu uso isso aqui neles Vem aqui Harkon Tem que pegar aquela galera ali Vamos curar todo mundo aí de novo Vamos curar todo mundo aí de novo Vamos curar todo mundo aí de novo Que ele vai ser o maior problema que a gente tem Beleza, o corpo inchado deles explodiu aqui nas próprias unidades Então ele feriu mais o exército deles do que o meu O exército deles tá começando a derreter aqui Porque não tem nenhum senhor perto pra Dar um apoio Meus morteiros aqui Pode mirar todo mundo nessa guarda profundez aqui Meus cadáveres inchados Não sei o que eu vou fazer com vocês Mas vem pra cá Vai explodirem alguns aí Não dá pra super dançar no momento aqui Mas adorei o lugar desse mapa aqui, sério mesmo Derreteram Tem um grupo ali atrás ainda de lobos Tração Verão Com licença Com licença Com licença Onde está Meu Deus, meu senhor Mais cada vez inchado, se aproximando... Ataque! Meus outros dois, o corpo inchado vem pra cá, explode naquela galera ali. Ó o abraço e... Tei! Desturou todo mundo de novo, não sei se vai vir mais gente, mas a gente já matou quase todo mundo já. Agora que o Moisés já tá aqui, deixa quieto, corpo inchado. Eu achei que os zumbis iam vir tudo de uma vez, por isso que eu achei que a batalha ia ser mais difícil. Volta pra cá então vocês. Tá vindo bastante zumbi aqui agora pela direita. Então todo mundo vira pra lá agora. Pra lá. E agora eles trouxeram um Leviathan puto Guido também. Vão pegar aqui os Prometeicos, vem pra cá também. Galera de Alabarda tenta vir aqui, Dr. Harkon vem pegar o Leviathan. A mudança de planos é pegar o combardeiro aqui, vou pra Harkon. Pra vocês, atira aqui. Esses lobos. Eu não vou ter mais fantaria depois dessa batalha aqui. Isso é certo. Eu não vou ter mais fantaria depois dessa batalha aqui. Isso é certo. Não vai atrapalhar ninguém, mais um grupo aqui, caraca não para de vir gente, o quanto que é o tamanho dessa tripulação desse navio? Vem pra cá vocês agora... Eu ia falar que a batalha não estava muito difícil, mas se não parar de vir bicho eu vou perder, eita, passou a sombra aqui Caraca, que da hora, nossa Seria muito legal se ele ficasse passando no meio da batalha, atacando alguém, soltando alguma habilidade, alguma magia Seria bem legal, mas assim já estava mais legal do que eu imaginei que seria Eita, aqui eu tenho dó de quem vive nesse mar, hein, porque só tem corpo apodrecendo aqui Beatriz Kizer, porque eu não quero que você morra, hein, por favor Ainda dá pra usar Ela não dá pra usar nela mesmo, só em aliena Acho que agora acabou, hein Que batalha, meus amigos, quanto que a gente enfrentou? 5.226 zumbis Será que é pouco? Tem uns peixes menorzinhos passando aqui, ó Acho que esse aqui é o Leviathan que a gente vê no mapa, tá ligado? Aí tem o Leviathan grandão que é esse o Amanara aí Defenda-se por minutos Faltar um minuto E eu já matei tudo Mas, já que você quer que eu defenda por minutos, eu estou aqui Não sei a gente da esse setecentos restantes que o jogo está falando aí, mas... Eu vou acelerar aqui porque eu não sei o que o jogo está pedindo, né Espera aí, você ouve gritos de guerra na retaguarda Meu coração quebrou a sua rota de fuga, prepare-se para o ataque dele Ah, não, por que na retaguarda? Eu estava tão bem aqui no meu cantinho, minha gente Mate o senhor do Kraken Você se aproximou por onde? Porque eu não estou vendo ninguém Harkon vai fazer reconhecimento Você domou os monstros obrigando o senhor do Kraken a entrar na lula Derrote os Corsairs Eu não sei onde ele está, velho Ah, está ali, está ali, está ali, está ali Morteiros Agora, vira, 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 vira Será que eu tenho exército para lutar com ele ainda? Espera aí, quem que veio montadinho aqui no dragão? Ah, meu Kyr, não Vamos brigar então Já que você quer tanto assim, vir Pegar o meu bichinho Nossa, é Corsal pra caramba A gente tem que devolver os arqueiros Urgente Já vou jogar todos os debuff do mundo em vocês aqui Beleza, já vai pra cima desses cavalos negros aqui O Profex, você pode ir lá pra cima também das unidades A gente está tomando flecha deles lá, mas de boa É bom que a gente distrai os arqueiros deles e não atacar a gente Porque a gente já está bem machucado lá Não vou perder não, é Lutra Harka Não vou perder não, é Lutra Harka As fantarias deles, vem pra cá Leviathan, vem pra cá, ele tá fugindo Eu tento encerrar ele com uma pistola então, vai lá, vai lá, tira de pistola, tira de pistola Tei Não matou Não Beatriz Key, não Não morra, não morra, não morra, não morra Você veio com a gente até agora, você não pode morrer aqui Tá viva, tá viva Atira nesses cavalos negros aqui Tem dois grupos aqui de cavalos negros, nossos Morteiros, tem que expulsar eles daqui Matamos o senhor deles, não, ele fugiu Só mais um passo aí e a gente consegue encerrar essa festa Tá, os cavalos negros aqui fugiram Atira pra certificar que eles fugiram mesmo Todo mundo correndo e vitória, o monstro é nosso, né gente Toma água dentro da água aí, já que eles podem tacar fogo dentro do fogo Estátua Estátua Uh, que batalha Rapaz, eu achei que ia perder Os morteiros aí fizeram a festa, né Ah, em Abesmaltou 400 Vitória heróica, nossa, eu nem acredito que foi Beleza, perdemos duas unidades por completo aqui Vou pedir os resgates Eu não tenho equilíbrio Um, que batalha O rei do craqueiro O rei do craqueiro O rei do craqueiro É quase o teu Mas, ainda mais, ainda mais Um, que batalha O rei do craqueiro O rei do craqueiro É um, que batalha O rei do craqueiro Caraca, é uma bomba nuclear o negócio O rei do craqueiro O rei do craqueiro O rei do craqueiro O Amanah O Amanah O Amanah O Amanah O Amanah O Amanah O Espírito É um monstro Nema do craqueiro Você tem o triângulo Um trés diesen Maior maior do que qualquer uma N tiger E é um perfume Vai inclinedvel Beleza Os bois são os nossos Os inimigos 기다�emoram Opa, vitória, grande vitória em campanha, eu vou continuar a campanha Concluir a campanha é viva para você e para nós, a guerra é persistirá para sempre Pois é assim que esse mundo turbulento funciona, mas por ora podemos cantar vitória Ok, cumprimos a batalha Coração negro abatido, faça de tudo para matá-lo Ou esse pesadelo nunca chegará ao fim, nunca mesmo Derrotou o Lokir, viu o coração, imune ao desgaste de tempestade de Recife Mestre e comandante, é melhor ver todo mundo caindo de bêbado do que lidar com o motim Galera, é hora da birita, conquistou vitórias em várias batalhas navais Ok, a gente perdeu quase o exército inteiro nessa brincadeira aqui Então, vou ter que recrutar de novo aqui, eu perdi uma infantaria, né? Uma guarda das profundezas E perdi meus monstros aqui também Isso aqui Tá A Beatriz Kismas vai sobreviver Vamos colocar para ela O olhar de Nagashi A gente destruiu o senhor deles, mas a gente ainda não está em guerra com eles Por algum motivo, sei lá E eu vou ter que esperar aqui os seis turnos mesmo para declarar a guerra deles, né? Esse exército aqui, ele pegou lá a cidade dos homens lagartos Vou esperar mesmo construir a guarnição aqui para não me ferrar tanto, né? Então, enquanto isso, a gente foca aqui em cima Vamos pegar aqui O burco negro vem para cá O burco negro vem para cá O burco negro vem para cá Assim que chegar aí o outro exército, a gente pode fazer o surf Construir aqui, 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 aqui É... Pega isso aqui Melhor o barco aqui E passo tudo Então vocês me digam aí que objetivo bolo vocês querem ver aí na campanha, né? Enquanto eu não consigo gravar o da Bretonha Se for uma coisa rápida, eu digo nos comentários que dá para fazer Senão a gente deixa aí para outra coisa, né? Porque senão vai atrasar ainda mais a campanha da Bretonha Quando eu atualizar o mod Mas é bom que eu já consegui gravar essa inteira Antes de começar da Bretonha, né? Porque a da Bretonha com certeza vai ser mais... Mais longa, por ser impérios mortais E para a da Bretonha, do Bohemond, eu já estava pensando o seguinte A Bretonha é conhecida como uma facção que faz muitas cruzadas Então eu estava precisando fazer umas cruzadas em regiões do mapa Eu não sei o que vocês acham disso Colocam nos comentários aí para eu saber o que vocês acham dessa ideia Para ver se vocês querem mesmo uma cruzada Se vocês querem que eu faça outro objetivo É só cruzada em Norsk que eu não vou aceitar Porque atacar a região de Norsk é um saco, gente Nossa, aquela terra com corrupção 100% sempre é horrível de fazer Talvez eu possa fazer no final da campanha, mas no começo é meio impossível Então, sei lá Ah, eu quero uma cruzada na região do Rio da Tumba Eu quero cruzada na região dos homens lagartos Cruzada nos elfos negros Coloca aí o que você acha dessa ideia Se não, coloca o objetivo que você quer ver E as ideias mais bacanas eu vou escolhendo aí e falando o que eu acho Mas por enquanto eu vou dar uma pausa aqui na costa dos vampiros Já que eu já fiz o objetivo final E esperar para ver o que vocês querem que eu faça agora Epílogo terminou A Serpente Marinha foi morta pelo poderoso arpão de Estrelita Prova da habilidade dos Ulf Hearts enquanto caçadores de monstros Com o monstro ressuscitado e escravizado por Harkon A costa dos vampiros poderia se expandir E Luthor poderia se tornar uma força temida no mundo todo Isso não era arrogância Pois sua mente tinha finalmente começado a se alinhar As vozes ainda brigavam enfurecidas de tempos em tempos Mas todas se calavam diante de uma nova voz Que falavam com uma sabedoria ancestral como se fosse mais antiga que o próprio Harkon Ela prometeu guiar Luthor e criar um império de mortos-vivos Do superior aos dos atuais pretendentes Especialmente o pequeno fio do vassal dos Von Karstens E quando alcançassem tudo isso A voz jurava que Harkon seria digno do prêmio maior Ser a mão direita de um novo deus da morte Ser um Mortarca Mortarca aí como eu estava lendo da história Luthor Harkon não será um mero espectador quando o fim dos tempos chegar Ressurreição de Amanar Agora Amanar só vai atacar seus inimigos Imune ao desgaste da tempestade do Amanar Tá, isso é muito interessante Então aquele evento que destrói uma pinga de construção da cidade Só vai afetar nossos inimigos Ou seja, todo mundo que a gente declara guerra ele vai atacar E isso é bom Porque afeta a capaira bastante Então a gente vai melhorar isso aqui primeiro Mas gente, como eu disse então Eu vou encerrar essa parte por aqui Se vocês gostaram, deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Não esqueça de colocar o que você quer que eu faça na campanha agora E o que você quer que eu faça na campanha do Bom Remond quando eu começar ela Então vejo vocês na próxima parte Se tiver a próxima parte, provavelmente vai ter Então vejo vocês na próxima parte da campanha do Luthor Harkon E tchau